E o Brasil em Dia começa com o apoio do governo federal às vítimas das fortes chuvas que caíram sobre o Rio de Janeiro neste fim de semana. Técnicos da Defesa Civil Nacional estão prestando apoio aos gestores locais, além de uma comitiva do governo federal que vai estar no Rio nesta terça-feira. E quem tem mais detalhes sobre as ações federais de apoio é a repórter Ana Karina. Boa noite, Karina. Como está a previsão das chuvas para os próximos dias, para as próximas horas? Boa noite, Gabriela, e boa noite a todos. A chuva deu uma trégua, não tem previsão de fortes chuvas, mas a gente vai falar sobre a comitiva do governo federal que está chegando aqui no Rio de Janeiro amanhã pela manhã. E essa equipe será composta pelos ministros da Integração e de Desenvolvimento Regional, o Valdês Góes, e também da Igualdade, a ministra da Igualdade Social, Racial, Aniele Franco, do Meio Ambiente e Mudança do Clima e Substituto, o João Paulo Capobianco, e do Desenvolvimento e Assistência Social à Família e Combate à Fome e Substituto, o Osmar Almeida Júnior. A comitiva embarca aí em Brasília, Gabriela, às oito da manhã e tem previsão de chegada aqui às nove e meia no Rio de Janeiro. E nas sequências, às dez horas da manhã já, o ministro Valdês Góes e demais autoridades se reúnem com o governador do estado aqui do Rio, com Cláudio Castro, com prefeitos das cidades atingidas pelas fortes chuvas e com representantes das defesas civil, estadual e municipais. E agora a gente vai acompanhar como está sendo feito o apoio do governo federal às vítimas das chuvas aqui no Rio de Janeiro. Pelo menos quatro cidades do Rio de Janeiro tiveram a situação de emergência reconhecida pelo governo federal após as fortes chuvas do final de semana. Além da capital, Nova Iguaçu, Belfor Rocha e São João do Meriti, na Baixada Fluminense, estão na lista. Nos locais em que há decreto de calamidade, o pagamento do Bolsa Família foi antecipado para a próxima quinta-feira. O corpo de bombeiros segue nas buscas por uma mulher que desapareceu após o carro onde ela estava ter caído no Rio Botas na noite de sábado. Segundo o balanço divulgado pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, 1.558 pessoas foram afetadas pelas chuvas e há 218 desalojadas. Ao todo, 23 municípios sofreram com inundações, alagamentos, desabamentos e deslizamentos de terra. Em 24 horas, choveu 260 milímetros, o que era esperado para todo o mês de janeiro. O presidente Lula telefonou para o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e de Belfor Rocha, Wagner Carneiro, para garantir todo o apoio do governo federal ao trabalho das prefeituras e assistência à população afetada pelas chuvas.